E aí pessoal, beleza? Franza Rezende, direto de Rio Preto, eu e o Guilherme. Estamos fazendo isso aqui galera, chão pronto já, piso colocado. A gente não vai rejuntar esse piso agora, vai juntar só depois. Então o que a gente vai fazer agora Guilherme? Vamos pôr salva-piso aqui galera, vamos começar a proteger esse piso aqui. Depois que a gente tiver com ele protegido, tiver tudo terminado aí pra dentro dos quartos, aí a gente vai tirar o salva-piso, rejuntar, esperar o rejunte secar, colocar salva-piso de novo, pra que depois o pintor possa entrar e fazer a parte dele. Então Guilherme, manda bala, vamos enfeitar esse negócio aí. Salva-piso galera, é um produto fantástico na proteção de piso. Plástico bolha, papel craft impermeável. Tá fazendo a colocação de piso na sua casa? Proteja, porque esse material aqui pessoal, é um material de altíssimo padrão. E depois de mim ainda vai vir pintor do engesseiro, vai vir uma galera boa ainda pra trabalhar aqui. Então, o importante, o ideal, proteja seu patrimônio. Agora esse piso assentado faz parte do patrimônio dessa casa, protegendo ele e você não vai ter dor de cabeça. Beleza galera? Fica com essa dica aí do Azulejista, canal Azulejista, direto de Rio Preto pra vocês. Fica com essa dica aí. Fica com essa dica aí.